Salve, bom dia, estou aqui com meu papai, tendo acerola, como é que está aí papai? Está bom aí, muita acerola aí, muita acerola Olha, e é graúdo aí Olha aí Olha cada um, olha Parece prontos de aranca Olha aí Estou vendo, rapaz Boa toda, estou vendo aí pessoal, meu irmão da acerola, está vendo? Tem cinco pedras acerolas aqui, tudo desse jeito aqui, olha Chama os povos para a gente buscar, de graça ninguém quer a gente buscar, está aí Está vendo com a batata da acerola? Pô, que é que ele é, hein E aí o pai vai mandar o alô para quem? Mandar o alô para Pedro Filho de Beto, Beto da batata Pedro, filho de Beto da batata Ok, aquele abraço aí Beto Olha Pedro Cacerola, a gente vai ficar a acerola aqui para fazer um açuco A gente vai ficar a acerola Pedro Olha Pedão, está vendo aí o papai mandando pegar a acerola Pedão, pedão da batata Está vendo? Filho de Beto Ok, vamos que vamos Fala o Cânio, fala o Cânio Fala aí Manda alô para o Palocândio, manda o Palocândio para o Cânio Para o Palocândio, lá em Mata Rendona Nosso amigão Nós vamos buscar a acerola Palocândio, Cacerola ou Palocândio? Isso é um suco bom, tem vitamina aí Aí está certo Aí pessoal, depois eu vou tirar mais fruta por aí A gente vai tirar mais fruta Depois a gente volta aí Aí pessoal, já está danadinho no coco Apaguei o coco aqui Já está danadinho no coco aí Acabou de apanhar a acerola Já está girando na agulha Cuidado o dedo, rapaz Mas dá um alô para o Tiago Está na barbinha ali, é fejeiro Toma aqui em coco aqui, Tiago Fez a barbinha ali A gente vai ter alguém em coco com eu É desse jeito Aí, ó Aí a bolsa da acerola dele que ele já juntou Bolsa na acerola Agora só na água de coco Dá para ir batendo Dá para o dedo, rapaz Olha aí Ah, Kiko, aí Está bom aí Está bom? Doze para doze Rapaz Acabou de ser diabético, pode beber não Pode não, é Pode não Pode não Aí pessoal, meu pezinho de amora também está aqui Cheio de amora Cheio de amora madura, ok Aí, ó As bonitinhas, tudo bonitinho aí Tudo no grau A vermelha não está madura Está verde A vermelha está assim Essas cinzentinhas Está vendo? Sai daqui, ó Sai daqui, aqui é verde Madura que liga Aqui, ó Aqui, ó Quem não conhece amora Está aí, aí a frutinha amora Está vendo? Está cheio o pezinho aqui, ó Uma delícia Olha aí, ó Eu estou só comendo aqui, pessoal Filmando e comendo, ok Aí, ó Está cheio de amora Vai aqui, ó Está vendo aí? Aqui tem minha laranja baía Velha laranja baía Está cheio de laranja Tem uma laranja bonita nele É o caso de laranja Por que laranja baía? Porque ela tem esse imbiguinho aqui no fundo, ó Está vendo? Toda ela tem esse imbiguinho aqui no fundo Chama laranja baía, ok? Aí, ó Olha aí, pessoal Aqui é outra Está vendo? Ela tem esse imbigo no fundo, né? Esse imbigo Chama laranja baía, está vendo? Essa daqui é mais funda Essa daqui também é outra Aqui Que coisa Olha aqui, ó Olha aqui, ó Porque ela está perreando a gente aqui Passando mordendo De papai E o pé de manga Ok? Aí, sempre dizendo no vídeo Quem não tiver prática Não faça isso em casa não, ok? Quem não tiver prática Não faça isso em casa Aqui a gente é um imbibuliçoso Vê a gente fazendo esses negócios Aí quer fazer também, ok? Mas a gente tem a prática de fazer isso Tu diz a pedra que não tira não A pedra Você diz a pedra, né papai? Tu diz a pedra que não vai tirar não O pedra é fio de bela Tu não tira não a pedra, viu? O poço não tem prática de bater esse não Eu vou tirar, olha Não vai tirar não, rio pedra Eu vou tirar daqui, olha Aí, olha Aí, olha Não morde nenhum, tá vendo? Não morde nenhum Tudo banguela, olha Tudo banguela, tá vendo? Aí eu vou tirar ela Jogar fora pra gente passar aqui E deixar acesso livre aqui, tá vendo? Não morde nenhum Tá vendo aí, olha Tudo banguela Aí, olha Aí, olha Saiu no morde, tá vendo? Nem morde, nem morde cinegrafista Agora eu vou passar ali Segurei, segura de jeito aí Aí, pessoal Agora eu tirei o maribondo Agora eu vou tirar a manga aqui Mais pra praia E a manga rosa, tá vendo? Não, perto de manga rosa Olha, pessoal Enquanto eu estou tirando manga Ele está aí, olha A onda dele, olha Olha pra aí, olha Aqui sentado Já comendo manga Tá vendo aí, olha Aqui já tem três mangas no chão ali, olha É Tá vendo aí, olha Já tomou água de coco Agora está comendo manga Manga rosa Diga pro pessoal Que é manga essa aí Ai, está comendo manga aqui, Thiago Olha Fecha a babiaria, hein Comendo manga, mas eu Olha Olha Enquanto eu trabalho, pessoal Ele está comendo manga, tá vendo? É Sossegado aí, olha Sossegado Agora não lava as mãos, não lava nada Ele esteriliza a manga Que é assim, não, né? Manga placa Bom, muito bom É isso aí Manga rosa Tá aí Marceira no pé Marceira no pé, é Muito bom Outra mais, viu? Aí, pessoal O vídeo de hoje foi isso aí, ok? Tirando Tomando água de coco Tirando acerola Comendo manga Tá aí Tirando maribundo de mão Olha o gafo dele lá Cabo abruto da porra Comendo a manga Capota da faca, rapaz Olha, pessoal Ele tem a prática Olha pra aí Olha que prática Rapaz, cuidado Rapaz Aí, tá bom, pessoal Valeu aí Fica todos com Deus Quem gostou do vídeo Dê aquele like Pra nos fortalecer Compartilhe com os amigos Vamos todos os canais Pra fazer o que faz em Deus Tchau